Salve amante de filmes! Você assistiu Quiricu? Quiricu não é grande, mas é bem valente, mas é bem... Que música boba! Então continua no vídeo, deixa seu like, se inscreve para quem não é inscrito e siga meus bons! Quiricu é um filme francês de 1998, escrito e dirigido por Michel Ancelotti, que passou a parte da sua infância na Guiné, na África. O filme conta a história de Quiricu, o menino que logo ao nascer já ordena a sua mãe o seu nascimento. Mãe, quero nascer! Que viagem é essa, velho? E sua mãe responde, se você pode falar, você pode nascer sozinho. Uma criança que está na carreira de sua mãe, pode nascer sozinha? E logo ao nascer, ele pergunta a sua mãe se sua mãe pode lavar. E a sua mãe fala, se você nasceu sozinho, você pode se lavar sozinho. Em seguida, ele vai se lavar e ela fala com ele, para não gastar muita água, que Carabá Feiticeira acabou com a água do vidarejo. E ele pergunta, cadê seu pai? A sua mãe responde. Mãe, cadê meu pai? Ele foi lutar com Carabá Feiticeira. Ao ele descobrir que seu tio está indo atrás da Feiticeira para enfrentar, ele segue ele para ajudar. Chegando lá, ele rouba o chapéu de um velho rabugento, sobe na cabeça de seu tio e vai lá para ver a Carabá pela primeira vez. Chegando lá, ele consegue ajudar seu tio a se livrar da Feiticeira. E a Feiticeira fica abismada com o chapéu mágico, que na verdade é o menino quericu que está ali dentro. Ao voltar para a aldeia, com o acordo que ele fez, a Feiticeira acaba descobrindo que ele tapeou ela, que na verdade o chapéu não era mágico, e sim que era um menino ali. Ao descobrir que uma das mulheres guardou uma joia, ela ordena os guardinhões que tocam fogo na casa dela. Em seguida, o menino quericu vai tomar banho no rio com seus colegas e pega a água para apagar o fogo. Chegando lá, ele descobre a canoa, que é muito bonita e chamativa, e que todas as crianças querem subir. Só que o pequeno quericu avisa elas que pode ser uma armadilha da Carabá. Vira a canoa, eles partem em direção à casa de Carabá. Só que antes de chegar lá, o pequeno quericu consegue correr, subir na canoa e fazer um furo com que a canoa fungue. E essa é a primeira vez que Carabá sente raiva de quericu. Em seguida, quando eles estão voltando para casa, os meninos veem um pé de árvore lindo, cheio de frutas. E mesmo assim, mesmo o pequeno quericu avisando que vai ser outra magia de Carabá, os meninos voltam a subir. Quando ele sobe, a árvore fecha e prende todos eles, levando novamente para a casa de Carabá. Só que quando, antes de chegar lá, quericu consegue arranjar um facão e cortar a árvore no topo, com que ela caia e solte todos os meninos. E isso aí começa a aquecer a ira de Carabá em cima do pequeno quericu. Ao voltar para casa, trazendo água para sua mãe, quericu explica a sua mãe que ele vai lá na fonte, ver o que causou a falta de água do viradeiro. Chegando lá, ele descobre que na verdade foi um bicho que está sugando toda a água que ia para o viradeiro. Ele pensa como vai destruir esse bicho. Só que ele vê que o tio dele, que é o único homem que tem na aldeia e que poderia matar aquele monstro gigante, não pode entrar ali. Só ele pode entrar. Sai da caverna, pega uma faca que a mulher está mexendo na lenha, entra correndo e espeta o bicho. Ao espetar, o bicho explode, a água volta no viradeiro, mas o pequeno quericu acaba se afogando. Ao ressuscitar quericu e todos ficarem alegres da aldeia, a única que não fica é a Carabá. Porque quericu descobriu o segredo dela, que na verdade não foi nada de feitiço que ela colocou na água da aldeia. E sim, foi um simples bicho que entrou. Voltando para casa, quericu pergunta a sua mãe o porquê Carabá é tão ruim. Sua mãe pergunta e sua mãe responde que não sabe. E o único que pode saber, que sabe toda a resposta, é o velho sábio que vive nas montanhas, atrás da casa de Carabá. E que esse velho é seu avô. Ao descobrir sobre seu avô na montanha, ele arruma a ideia de ir até lá sem que Carabá o veja. Ele entra por dentro de uma caverninha e passa por debaixo da casa de Carabá, sem ela perceber. Chegando na montanha, ele consegue achar o grande cupinzeiro aonde sua avô mora. Ao entrar, ele consegue ver sua avô e sua avô explica a todos o motivo que tem de Carabá ser daquele jeito. E a aldeia está passando por aqui. Ele explica que Carabá, quando mais nova, com alguns homens, o porra pegou ela e colocou um espinho que causa muita dor nela. Esse espinho fez com que ela ganhasse seus poderes mágicos, mas também que se tornasse uma mulher má e sem amor a ninguém. Ao descobrir o segredo de Carabá, quericu bomba o plano e desce da montanha para pôr em prática. Passando por debaixo da casa de Carabá, aonde ele descobre o buraco e dá pra ver ela por trás e vê o espinho. Ele rouba todas as joias que era da aldeia e desce pelo buraco aonde ela joga uma serpente, mas que nada acontece. Chegando lá de fora, quericu esconde todas as joias perto de uma árvore, aonde a feiticeira nervosa resolve sair de sua cabana sem ninguém se proteger. Ao ir procurar as joias, ela fica de costas, aonde é a hora certa de quericu pular nas suas costas e acabar de uma vez só com a maldição. Ao acabar com a maldição, quericu volta para a aldeia dele e explica tudo o que aconteceu. Mesmo as pessoas não querendo acreditar, porque na verdade nunca acreditavam no quericu, a mãe dele sempre acreditou e prova que o filho dela sempre estava certo e que os homens na verdade não foram comidos por Carabá, e sim foram todos transformados em feitiços. Ao acabar com a maldição, todos os homens voltam para a sua aldeia e todos vivem felizes de ali em diante. E agora nós vamos trazer algumas curiosidades sobre o filme Kiritu. O início de tudo. O diretor do filme, Michel Celote, passou a sua infância na Guiné, aonde ele descobriu a lenda do Kiritu. Trilha sonora. Para cumprir a trilha sonora do filme original lá na França, foram compostos instrumentos musicais de origem africana. Todos eles. Dubragem. Na versão do filme original na França, foram usados atores de origem africana. Todos os atores foram de origem africana. Mas vale a pena assistir de novo? Esse filme vale muito a pena assistir de novo. Foi um filme que passou muitas vezes na minha infância na escola. foi ensinar muitas coisas boas. É um filme, como já disse, que é de uma lenda africana. Entendeu? Foi um filme que foi ganhador de prêmios. É um filme que mostra um cotidiano diferente do que a gente costuma ver nos desenhos animados. A gente vê as partes europeias, os Estados Unidos. E de repente a gente vê uma cultura totalmente diferente de todos nós. E é uma cultura boa que atrasa as crianças e os adultos. E é um filme que mostra, como eu costumo dizer, e aqui vai uma crítica minha, que nós não precisamos mudar a etnia dos outros povos para fazer coisas sobre nós. Um exemplo mais recente é que estão tentando transformar a Ariel em uma mulher negra, em uma sereia negra, sendo que ela é branca, ruiva, ela é ruiva, com o cabelo vermelho. Eu acredito que isso não é necessário, cara. Não é necessário você mudar alguns, como é que eu posso dizer, alguns clássicos do cinema para fazer o gosto de certos tipos de povos. Não existe isso. Se você for pesquisar sobre esses povos, vocês vão achar coisas sobre eles para fazer o filme próprio deles. Um exemplo é que não precisa fazer um filme sobre uma sereia negra se você tem A Princesa e o Sapo, que é uma sereia negra de ofício de um bairro negro, que é a Nova Orleans. E você deixa isso despercebido para estar brigando com... para estar querendo mudar a etnia de certas pessoas. Eu acho que isso é discriminação. Começa daí de você querer mudar os outros para fazer seu ego. Então não façam isso. A gente tem Eu Sou Negro, a gente tem culturas negras, a gente tem nossos heróis que são negros de ofício, nós temos o Super Choque, que é negro, a fronteira negra, que tivemos uma triste notícia essa semana que perdemos o ator que fez essa fronteira negra. Mas temos a Princesa e o Sapo, temos a cultura africana, que é uma cultura rica, e que são povo negros. Não precisamos mudar de etnia de ninguém, que nenhum filme vá fazer nosso ego. Faça os filmes com nossas... com nossas culturas, entendeu? Então essa é uma crítica que eu deixo aqui. E muito valeu aí. Isso é tudo, pessoal. Vai deixando seu like aqui. Segue a gente na nossa rede social, que está aqui embaixo, no nosso Instagram. E isso é tudo, pessoal. Fui! Fui! Fui!